Apesar da licitação das empresas do transporte coletivo de Campinas ainda não ter data para sair do papel, as obras dos corredores do BRT, o sistema que deve reduzir o tempo de viagem entre o Ouro Verde e o Campo Grande, ao centro da cidade, estão em ritmo acelerado. A previsão é que tudo seja entregue em menos de dois anos. As obras dos três corredores estão acontecendo em vários trechos ao mesmo tempo. No Corredor Ouro Verde são 14 quilômetros de extensão, no Campo Grande 18 e no Perimetral, que liga os dois, 4 quilômetros. Até agora, 80% do projeto executivo e 10% das obras já foram finalizadas. O jornalismo da Band embarcou em um ônibus para saber como anda todo esse trabalho. Em vários pontos, o piso de concreto, teoricamente mais resistente, já está pronto. Em outros, os funcionários trabalham a todo vapor. A aposta da INDEC é que o BRT resolva vários gargalos de trânsito na cidade. Isso porque, na avaliação da empresa, muita gente passará a usar os ônibus como meio de transporte. No plano diretor nosso, consta uma diretriz importantíssima, que é a priorização do transporte público. No nosso plano viário, que é olhar para Campinas para 25 anos à frente, nós não temos obras viárias grandes planejadas. São obras de estrutura de transporte público, então nós vamos gratuitamente mudar o nosso jeito de andar em Campinas. A obra, que custou 350 milhões de reais com contrapartidas do governo federal e municipal, começaram em agosto de 2017 e devem ser concluídas em maio de 2020. Os corredores vão ser usados por 40% da população de Campinas, que se concentram nos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. Além disso, o prefeito assinou mais uma ordem de serviço para a construção das quatro estações de transferência do corredor perimetral. Para fazer toda a obra, não tem jeito. Ruas estão sendo interditadas, espaços desapropriados e locais onde tem árvores no caminho, elas estão sendo arrancadas. De acordo com o ENDEC, em todo o trecho do BRT, duas mil delas vão ser retiradas. Segundo o secretário de Transportes, para a compensação, outras mudas serão plantadas no entorno. A Secretaria do Verde faz uma classificação entre árvores de espécies mais raras e espécies mais comuns. E a compensação é, se forem mais raras, 1 para 25, mais comuns, 1 para 10. Significa que, em média, a cada árvore extraída, nós devemos estar compensando com 17, 18 árvores no lugar. Parte delas vai ser construída também nos próprios corredores, porque depois de prontos, nós teremos alguns canteiros centrais que é possível replantar árvores ali. Então, isso também vai ser feito, faz parte do processo, do projeto e na parte do paisagismo dele.